Olá pessoal, eu sou a Larissa e venho trazer para vocês uma novidade, uma nova ferramenta do WhatsApp chamada Espaço Secreto. Ela é uma ferramenta muito recente e está disponível para todos. Esse recurso permite que nós, usuários, consigamos ver quantas mensagens enviamos e quantas chamadas realizamos. Para isso é bem simples pessoal, basta a gente acessar o aplicativo, vir aqui nesses três pontinhos do canto superior do aplicativo, ir em configurações e aqui embaixo armazenamento de dados e uso de rede pessoal. É bem simples, bem fácil de achar, mas como ele é uma ferramenta muito recente, embora essa ferramenta seja muito fácil de localizar e muitos não sabem da sua existência, é uma ótima maneira de monitorar as nossas atividades. Bem simples ó, uso de rede e aqui vai estar todos pessoal, chamada, mídia, Google Drive, mensagens, status e homing. Aqui pessoal ó, nas minhas mensagens foram 19.983 mensagens enviadas e 153.461 recebidas. E é isso pessoal, se você gostou dessa informação, curte, comenta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima pessoal!